Gota Stop, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Gota Stop e nesse vídeo eu vou te explicar então tudo sobre o Gota Stop, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O Gota Stop original é vendido somente no site oficial e eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do Gota Stop, assim você garante estar adquirindo o produto original, ok gente? Fica esse alerta, então o link tá aqui na descrição. Vamos lá então entender como funciona o Gota Stop. O Gota Stop é uma composição 100% natural, sem efeitos colaterais ou contraindicação, ele serve pra fortificar o seu sistema imunológico e cuidar de todos os sintomas causados pela diabetes. O Gota Stop é indicado pra quem tem doenças como diabetes, cardiovasculares, insuficiência cardíaca, pra quem já teve infarto ou que tem históricos na família, pra pessoas com colesterol elevado, fumantes. O Gota Stop tem vários benefícios, ele aumenta a imunidade, ele acaba com a fadiga, melhora o embaçamento da visão, melhora a cicatrização, melhora os enjôos, melhora os formigamentos também. Ele é aprovado pela Anvisa, ele tem 90 dias de garantia, gente. E o frete é grátis. E o modo de usar é 20 gotinhas do produto diretamente embaixo da língua. Ele é de aplicação sublingual. Com isso, os resultados dele são muito mais rápidos do que produtos em cápsulas. O indicado por especialistas é que você faça uso por, no mínimo, 3 meses, tá gente? 3 meses é o indicado pra melhores resultados. Não adianta tomar um dia e não tomar dois, tomar uma semana e parar. Toma direitinho, faça o tratamento corretamente, conforme indicado por especialistas, que você vai ter uma melhor qualidade de vida, você vai melhorar aí os sintomas da diabetes, a sua vida vai ficar muito melhor com os efeitos do Gota Stop. E a exclusiva tecnologia sueca, gente, feita de óleo de abacate, vai melhorar o dia a dia de diabéticos com uma ótima absorção no organismo, deixando os seus dias com mais energia de exposição com o controle da diabetes. Então, tudo isso com a ajuda do Gota Stop, certo, gente? Eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações e com essas dicas. Qualquer dúvida que você ficou, deixa nos comentários que eu volto e respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais então, gente, tchau, tchau!